Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho! Respeita, DJ Rapido 16! Esse é o Patrick's, esse! DJ Negresco, caralho! Figura mais uma pães, perra! Bang, bang, bang! Que que que? Está sem balas! Bang, 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 bang! Bang, 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 bang Toma I. I. O. F.I. Mao A CIDADE NO BRASIL